Fala turma, bom dia aqui pra mim, não sei pra vocês aí, mas graças a Deus choveu pessoal, choveu 15 milímetros depois de praticamente 15 dias sem chuva, eu vim cá dar uma olhadinha na soja que nós plantou primeiro que eu tinha vindo aqui depois de 7 dias, tava começando a plantar, mas não gravei nada pra vocês isso, mas olha que beleza que tá, sofreu hein, o calorão que tava, mas lá ia bem, agora com essa chuva, esse pedacinho que aposta foi lebre que comeu e brotou de novo, diferença diferença de tamanho creio que daqui uns 10 dias já estamos fazendo foliar aqui e estamos com o prantil na metade só hoje nós vai agarrar de novo plantar, dar sequência aí no prantil vou filmar pra vocês depois a segunda área onde nós plantou o fundo lá ainda vai tá melhor ainda, capaz que tem um dia a mais que aqui, se bem que é um dia só a diferença, vai mudar pouco, vou passar ali na segunda área que nós plantou tá dando uma olhada, já mostro pra vocês aí, que a segunda área é a maior, é de 80 hectares lá, aí turma, essa é a segunda área, como é que ela tá bem mais menor, se vocês tivessem visto essa soja como é que tava, com a secura que tava aí ó, muitos pés se foi ó muitos não aguentou o rojão não, tava quente demais pessoal, mais quente mesmo, castigou viu mas, mesmo assim ainda tá, agora com essa chuva aí daqui uns dias ela vai ficar bonita ó aí nós tá lá naquela parada, lá naquela área de lá ó aí aqui na frente, lá na frente na verdade tá longe né lá de cima lá tem a terceira área e depois mais pra frente lá a quarta área tamo na quinta, parado na quinta mas é isso aí, eu vou só finalizar esse vídeo por aqui só pra vocês verem como é que tá o andamento da soja hein isso eu gravo o outro lá, recomeçando o prantil né valeu e pronto Tchau.